E tem muito inimigo na tela, preciso me livrar deles. Olá pessoal, eu sou o Fabio Jr. e eu vou jogar mais uma partida de Razor Gun. Eu vou no modo veterano com a mesma nave no vídeo passado e vamos na segunda fase das séries. Iniciar o jogo. Eu tenho que salvar todos os humanos para... Adquirir os bônus que o jogo nos oferece. Se eu estou jogando no modo veterano, vai ter muita coisa na tela para a gente esquivar. Ou seja, não vai ser fácil. Um humano detectado. Mas já, calma. Mas assim do nada. Salvar esse primeiro. Vem cá. Salvar esse humano aqui. Mais rápido possível. Não, você não vai cair ali. Salva. Beleza. Perdi o escudo, mas não tem problema. Deixa eu salvar esse primeiro. Calma. Calma. Tá louco. Olha só pra isso. Ganhei ponto, ok. Calma. Salvar esse humano aqui também. Mas eu não posso morrer enquanto... Olha. O disco voador. Ia levar meu humano para os ares. Colocar até disco voador nesse jogo. Para abduzir meu humano. Vem cá. Muito cuidado nessa parte. Não foi tão difícil agora. Quero guardar essas vidas para o chefe. Porque eu vou precisar muito. Olha. Agastar o turbo. Tá bom. O pegueiro do tiro da nave. Aumento de arma. Tá escrito ali. Não. Não. Saber que ia morrer. Perdi o humano. Não sei como, mas perdi. Vou guardar o turbo para mim. Atravessar os inimigos. Perdi uma vida. Estou indo bem, pelo menos. Eu acho. Vem cá, mano. Salvar. E ganhei ponto. Eu não quero ponto, jogo. Legal. Olha só para isso. E gasta uma bomba, vai. Eu não quero morrer. A sobrecarga já está pronta. Eu vou guardar para o chefe. Se for possível. Eu não fiz a live porque a internet caiu. Simples assim. Eu ia começar a live. Mas a internet caiu do nada. Vem cá, mano. Vem cá. Bomba extra. Muito bom. Eita. Quase que eu encosto ali. No inimigo. Nessa nave. Vem cá. Salvar também. Cadê o humano? O tiro da minha nave empurra o humano. O tiro da minha nave empurra o humano. Ou seja. Tem que ficar de olho nisso. Tubo. Carrega. Agora. Vida extra. Muito bom. Agora sim. Estou jogando bem. E play instantâneo. E play instantâneo. E play instantâneo. E play instantâneo. Pogara de novo. Olha só para isso. Cuidado. Cuidado. Gaste uma bomba. Vai. Cadê? Cadê o humano? Aqui. Salvar também. Vem cá. Escudo. Muito bom. Consegui guardar a sobrecarga para o segundo chefe do jogo. E... Eu não posso morrer aqui não. Mas de jeito nenhum. Vem cá agora. Eu não fiz a live porque a minha internet caiu. Eu fiquei triste quando isso aconteceu. Escudo acabou. Vem cá agora. Para com isso. Rapaz. Não. Tá louco? Eu pensava que não me atingia dali. É. Cometi um erro. Que não era para ter cometido. Vem cá agora. Já que é assim, né? Tenho que me concentrar muito. Não. Já destruí um. O que eu vi ali, né? Que joguinho complicado. É sério. Jogar isso aqui não é a tarefa fácil. Para com isso. Para. Destruí mais um. Falta esse. E é justamente aquele que me dá trabalho. Ali. Como eu vou acertar aquilo? Eu não faço ideia. Calma. Vem cá. Agora eu consigo. Não. Tá louco? Quase que me acerta. Volta para cá agora. Se não dá. Tenho que esperar um pouco. E agora? Não. Quase. Não. Eu não sei se adiantou alguma coisa. E por um milagre eu não fui atingido. Olha. Finalmente. Agora deu ruim. Vamos ver se ainda lembra o que tem que fazer aqui. Tá? Sim. Eu lembro. Eu tenho que me afachar dali. Me afachar, né? Não. Agora eu tenho que me aproximar com bastante cuidado. Isso aí. Com bastante cuidado. Rapaz. Isso aqui é difícil. Agora afacha um pouco. Afasta. Afacha um pouco. Não. Pelo amor de Deus. Me acertou ainda. Fim de jogo. Bom gente. Eu voltei. E vamos enfrentar o chefe novamente. Eu cheguei aqui. Com apenas uma vida. Ou seja. Uma pancada e eu morro na hora. Resumindo. Eu tenho que derrotar esse chefe. De perfeito. Que não vai ser muito fácil. Porque eu não uso a sobrecarga. Porque ainda não é a hora. Para usar. E tem muito inimigo na tela. Eu preciso me livrar deles. Vem cá agora. Vamos nos concentrar. Porque essa parte é complicada. Deutar esse chefe de perfect. Nossa. Quase. Foi muito quase. É nessas horas que eu me afaste dele. Calma. Vamos acertar essa parte agora. Não. Não. Quase. Afasta um pouco. Aqui agora. Faltar quantos? Não. Não. Quase. Aqui agora. Falta só aquele. Mas como eu vou atingir aquilo? Quase. Vem cá agora. Falta só um. Só um. Vai. Não é tão difícil. Só apenas um que falta. Não. Quase. Eita. Isso aqui é difícil. Calma. Calma. Cadê? O objeto verde já era me acertar. Não. Etingir aquele último não é fácil. Olha a minha vida. No canto superior esquerdo da tela. Aí tem minha vida. Pelo amor de Deus. E agora. O que eu faço? Desistir? Nunca. Eu tinha gravado esse vídeo. Só que. Eu deletei. E foi sem querer. Eu não queria deletear o vídeo. Era o vídeo mostrando. Eu derrotando esse chefe. Se levar dano. Eu já apaguei o vídeo. Porque eu sou burro. Não. Ah bom. Eu tinha uma vida. Eu esqueci disso. Agora sim. Eu tenho que derrotar o chefe de perfect. Agora sim. Qualquer pancada. Eu morro na hora. Se eu for para um lado. O chefe vai para o outro. Só para mim não atingir o treco verde. Não. Pelo amor de Deus. Tá bom. Por enquanto eu desisto. Gostou do vídeo? Deixe aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fui. E aí E aí